Olá galerinha, aqui tá falando aqui a Baiana GR, trazendo pra vocês mais um episódio de Cidadel Forge with Fire. Nesse episódio eu vou mostrar pra vocês onde é que fica a localização de Marble, que é Mármore, né? Ele vai tá por aqui assim, em algum lugar. Tá galerinha, vamos já pra lá, ver se a gente consegue, a gente vai vindo para a localização de Marble, que é Mármore, né? Vamos lá ver onde é que fica esse local direitinho. Fiz bastante mana no episódio anterior, eu fiz uma roupa legal aqui agora, eu tô com bastante armo. Deixa eu botar assim que eu gosto mais de voar assim, né? Acho mais rápido. A gente vai ter que ir, coisa porque pra aquele lado que a gente vai, eu não fui ainda, então o mapa tá fechado pra lá. Então, aqui, não sei se essa mana vai ser o suficiente, né? Mas vamos... Espero que seja. Espero que seja o suficiente. Encontrei outra caverna de cristal, ó. De cristal não, de ametista. Fica nessa localização aqui onde eu tô. Olha aí. Nessa localizaçãozinha aqui. E ali eu marquei, ali, mais um teleporte pra gente ativar. E quando eu vim pra cá, o teleporte tá tão pertinho da coisa de ametista. Vai ser tão bem mais rápido. Teleporte aqui bem perto. Deixa eu ir andando aqui, porque eu quero economizar, mano. Olha, ali tem um vulcão. Tem alguma coisa ali brilhando, ali. No local, o que que é isso? Isso aqui é uma caverna, né? Bom, deixa eu ver aqui no mapa. A gente tem que subir aqui pra... Um pouco mais pra cá. Aqui tem que tomar cuidado, gente. Que aqui tem um dragão, tá? Vou tomar mais um pouco de... Ah, não. Por aqui tem dragão. Aqui tem uma missãozinha ali, mas eu não vou pegar agora. Levantar um pouco. Eu não quero voar nem muito alto, nem muito baixo. Tá. Depois do vulcão, eu tenho que abrir esse vulcão pra ver. Né? O vulcão tá... Deixa eu ficar em pé aqui um pouco pra me ver uma coisa aqui. Vai que a gente tá... Opa! Opa, o que que é aquilo? Nível 40! Gente, tem águia ali. Ai, meu Deus. Eu não quero morrer aqui, não, gente. Onde é que eu tô? Como é que eu vou buscar minhas coisas? Opa! Ali tem um dragão. Opa! Cuidado aqui, hein? Tem uma audita de uma águia. Vamos lá. Deixa eu fazer assim, porque aí eu vou ver se tem alguma coisa atrás de mim. Ali tá o vulcão. Pelo que eu entendi, eu preciso nesse gelo aqui também pegar uma... Bater na madeira aqui. Ali tem ouro, ó. Vamos descer aqui, aproveitar que eu não tô vendo é um bicho, ó. Eu preciso bater na madeira aqui, eu vou pegar uma semente aí, ó. Deu uma coisa diferente. Ali tem um esqueleto ali, não sei o que que é. É bom que vai enchendo a minha estamina. Ó, tudo isso. A minha estamina que me amana, meu. Tenho uma mania de chamar de estamina. Olha aqui, galerinha. Você batendo nessa árvore, ela dropa, ó. Buffalo Felt, Busquets de Lever e Copse Flower. Ela tá dropando. Nessas árvores aqui do gelo, tá? Nem qualquer árvore não. Acho que é só do gelo aqui. Que dá isso. Ok. Eu tô vendo bastante ouro ali pra baixo. Ali tem uns carinha ali, eu não quero ir pra lá. Galerinha, cheguei aqui no vulcão. E aqui dentro do vulcão é onde você acha a essência de fogo. Tá vendo? Dentro tem a essência de fogo. Vamos pegar algumas aqui. Cuidado com a lava. Agora o quê? Tá vendo? A essência de fogo. Você pega aqui. Aqui. Bem quente. Aqui, ó. O vulcão e eu tenho que vir pra cá. Então, vamos pegar só mais uma bolinha. Tá. Cadê a marcação? Pra lá, né? Tchau. 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 Opa, está vindo na direção do dragão ali, meu Então, deixa eu estar lá aqui Cadê? Susto Tá, deixa eu tomar mais um E deixa eu ver onde eu tô Pelo que eu vejo É por aqui assim Eu acho que eu Passei muito Acho que é por aqui assim Acho que eu passei muito Agora sempre que o mapa abriu Aí eu vi a localização certa Porque antes o mapa aqui tava fechado Pra mim Pelo que eu vejo é aqui assim Aqui dentro dessas cavernas Será que tem bicho aqui dentro? Aí tem essência de gelo aqui também Vou pegar gelo aqui também O Frozen Vou pegar Eita Eita lelê O gelo Jesus O pé é o gelo A gente não toca na água gelada Nessa água aqui não Meu Deus Meu Deus Eita lelê Não toca nessa água gelada Isso aqui dá pra farmar? Não Não Eita lelê Mas vão morrer Se quiser Se quiser Aqui fica a localização Da onde encontrar A essência de gelo Aqui galerinha O Marbel O Marbel fica em cima Do negócio O que você pegou Eu pego o negócio lá De gelo A essência de gelo A magia de gelo Aqui Está vendo essa pedra Aqui é a Marbel Deixa eu sair Aqui pra Economizar A Marbel Essa pedrinha aqui Fica bem aqui em cima Pode ter mais por aqui Pelo mapa de gelo Mas aqui eu encontrei A localização que eu sei Por enquanto É essa Até conhecer mais Se eu souber Achar Mais alguma Localização Eu mostro pra vocês No decorrer das gameplay Tá Esse aqui é o Marbel Está pegando de 5,5 Ok Então galerinha O que eu consegui Foi esse aqui Dois mil e pouco De Marbel Não é Umas plantinhas Aqui que você pega Nas árvores Deixa eu ver Se eu não consigo Eu estou cheia Não dá pra pegar mais Só Estou cheia já Vamos voltar pra casa Pra mim a gente sabe Onde é que tem o Marbel Fica bem aqui Tá vendo Bem aqui Embaixo dela Você encontra Um negócio de gelo E vamos aqui Pra gente Teletransportar Pra não gastar Muita Muita Como é que fala Vai ter a marcação Dá pra lá Não gastar Muita mana Vou ter que botar Aqui no gelo De novo Que eu preciso Pegar O negócio Aquilo ali Puxa Puxa Tá vamos aqui Cavalo Nível De três Aqui os animais Aqui já tem um nível Um pouco maiorzinho Desse lado aqui Aqui tem umas plantas Aqui que a gente pode tentar colher Ah mas eu tô sem espaço Sem espaço Aqui Aqui do lado Estão brigando Estão brigando ali Será que dá pra gente pegar aqui Então eu ia pegar O baú ali Mas não vai dar certo não O carinha ali O esqueleto Olha lá Isso vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Queria pegar aqui Cuidado na hora que vem Que vocês estão vendo Que ele tem um acampamento Aqui tem um cara Tem um cara também Pra pegar a missão Aqui dentro Já vamos já Vamos teletransportar Pra aqui Pra casa Pronto O bom é que a gente já tem um teletransporte também Muito perto Do Marber Da mármore Bem pertinho Já economiza bastante Mana Pra chegar até aqui Economiza muita mana Só economiza muita mana Mesmo Aí quando chega em casa Rapidão A ida foi bem demorada Mas a vinda Depois que a gente Pega ali O teletransporte Fica bem melhor Vamos guardar aqui Esse Marber Já tem até 76 dele aqui Que eu achei dentro de um baú Passa tudo Por que? Não tem como passar tudo Mas tem que Mas aqui tem Tem que fazer mais Vou botar aqui por enquanto Ok Vou botar essas coisas aí também Porque tem Peso isso aqui Agora que eu tô vendo Que ele tem peso Vamos lá Vamos lá Tirar esse Marber Pra cá Tá Bota ele aqui Eu tenho que fazer outro Baú Porque Deus meu Galerinha Esse episódio Eu ficando por aqui Era só mesmo Pra mostrar a localização Do Marber Pra vocês Caso vocês tenham Interesse Né? E Não esqueça De deixar o like E vocês Se inscreva Que não for inscrito Tá? Deixo o feedback De vocês Eu gosto muito De saber O que vocês estão achando Da série Tá? E Outra coisa É Como é que Eu ia dizer Alguma coisa Que eu esqueci Ah Aí embaixo Da descrição Do vídeo Tem todas as minhas Redes sociais Entra lá também Pra ajudar bastante Um beijo No coração De cada um de vocês E até a próxima Fui Tchau